Fala aí pessoal, estou aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, esse jogo aqui é Granny, mano, tô muito ansioso pra trazer esse vídeo Pera aí galera, vou colocar no Extreme aqui pra quem nunca viu esse mod, vou jogar em outro modo agora, vocês vão ver como que tá a casa da velha maluca da cabeça Vai deixando o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação e bora jogar esse jogo aqui tenebroso galera O último vídeo que eu postei da Granny ficou ótimo, acho que já tem 6 likes, foi o meu colega, já tem 6 likes no outro jogo da Granny que eu postei Galera, no próximo vídeo que eu vou trazer, eu vou trazer Dragon Ball, que tá instalando o novo Dragon Ball que lançou no Play Store 1GB, vale a pena você tá abaixando aí, o meu já tá abaixando já Então vamos jogar aqui o jogo da velha maluca da cabeça, meu irmãozinho, e deixa seu like aí como de costume Beleza, não tem nada aqui no banheiro dela, galera, esse jogo aqui tá muito sinistro Credo, tem uma fumaça ali, a Granny, a Granny, a Granny, a Granny, a Granny, a Granny Galera, esse modo aqui é muito assustador Galera, nesse vídeo aqui eu vou matar a Granny, beleza? Eu vou matar a velha, eu quero muito matar a velha maluca da cabeça É, opa, pronto, pronto, galerinha, tem uma peça de pintura ali Com certeza ela já deve tá vindo pra cá, eu já fiz um barulhão É, não tem nada aqui, depois eu vou ali Então vamos por aqui, não tem nada, tem um, opa, outra parte da Shotgun, beleza Achei uma parte da Shotgun Galera, desculpa aí pra vocês terem ouvindo meus cachorros latindo, eles sempre latem aí Vou dar um pausa rapidão Voltei, galera, eram os meus cachorros Mas o meu primo já vai resolver pra mim, ele tá lá no... Ele tá jogando, vou apertar mais uma vez, pauser Então, galera, voltei, a Granny já tá aqui Galera, eu vou fazer uma comparação No último vídeo que eu fiz da Granny, ela não tava desse jeito A pele dela tava mais lisa Agora ela tá toda acabada, ela parece o Shrek Então vamos continuar aqui, vamos ver se eu não deixo a armadilha Beleza, vamos continuar Agora não tem mais interrupção no vídeo Eu não vou fazer barulho ainda, eu preciso pegar outra parte da Shotgun lá Depois eu vejo o que que tem aqui dentro Vamos com cuidado, porque ela tá mais assustadora ainda Nesse modo que eu coloquei de jogo Tem que tomar bastante cuidado, galera Agacha aqui, vamos ver, olha pra trás Ela não tá ali Beleza, não, vamos continuar Eu ia fazer barulho ali pra ela vir ali Mas não, não é uma boa ideia, não Ela é maluca Ela é maluca Galera, coloca no comentário aí Granny maluca da cabeça Ela é maluca Maluca Já saí daqui do buraco da cobra Buraco da cobra, meu irmãozinho Beleza, toca a velha aparecê Soltei a chave Entra no carro Espera a Granny entrar lá dentro Meu irmãozinho E vamos esperar a velha aparecê Galera, minha estratégia Galera, minha estratégia não deu certo Ela não veio pra cá Ela é uma véia mesmo Vamos fechar aqui Mas ela tá aqui dentro Não, ela não tá Mano, tô muito triste com a Granny Ela me trollou, velho Ela me trollou Não era pra ter acontecido isso Era pra ela ter entrado ali Agora eu tô com medo de subir ali E eu dou de cara com ela Meu chapéu Ah Pai que é gladiador Entendeu? Pai que joga com tudo Ai meu Deus Eu tô com medo Galerinha Eu estou sozinho aqui no quarto Bora lá, bora lá, bora lá Vamos ver o que tem lá naquelas caixas Onde fica o Ted O ursinho maligno da Granny Credo, tá amarrado O livro tá ali Eu quero tentar matar a Granny pra vocês verem galera Eu vou matar a Granny Eu vou matar Tá o Ted ali Então eu vou pegar a Hippokei Pra me tirar a Granny do jogo Vamos ver se ela não tá aqui, velho Ela não tá aqui, galera Ela não tá aqui Vamos, que atrás vem gente Pelo tim, tim, tim Pelo dom, dom, dom Meu gonzinho Minuzinho, meu gonzinho Pelo tim, tim, tim Pelo dom, dom, dom Eu estou com medo Muito medo Muito medo Eu estou com medo Da veia Maluca Da cabeça Ela é maluca Da cabeça Ela é maluca Da cabeça Ela é maluca Ela é doida Ela é maluca Ela é maluca Ela é louca? Ela é doida? Ela é maluca Olha a zera galera, vamos ficar um pouquinho quietinha aqui Pra vocês apreciarem esse jogo Assustador que eu tô jogando nesse modo aqui galera Galera, quem Tem medo Pera aí galera Desculpa aí Voltando aqui, quem tem medo desse jogo não joga Porque deve ter bastante pesadelo Mano, e esse rato do cão? Se é louca, esse jogo aqui não é de Deus não Vamos esperar a véia vir De onde a véia vai vir? Vem véia Vem lá Ela é maluca, maluca Olha o rato véia Ô louca, esse rato te morde? Atira Creda, esse rato te morde galera Vocês viram? Credo, eu não sabia véi Cê é louca? Eu não vou jogar mais esse jogo aqui Eu não vou, não vou, não vou Se eu jogo jogo de Deus Eu não jogo esses jogos não Credo, vocês viram galera? Aquele rato ali te deu uma mordidona ali no meio da bunda ali É pro meu carinha ficar na moral mesmo véi Mano, esse jogo aqui Mano do céu Esse jogo aqui não é do bem mano Não é do bem A playhouse Vamos lá fora Na casa do gato Se é do cachorro ou do gato Eu não sei Eu não quero saber Preciso matar a Granny Rápido, rápido Pronto Dropei Vamos ver se tem alguma peça da Shotgun aqui O rato do Dos Kungunha O rato da Kungunha Aquele ali Quem já viu o rato da Kungunha? Aquele ali é o rato da Kungunha galera Ai eu quero matar a Granny Eu quero matar a Granny Pra vocês verem Nossa eu não vim aqui ainda Vamos ver se tem alguma parte da Shotgun aqui Não tem nada da Shotgun velho Galera a Granny vai começar daqui Nossa eu tô com muito medo Eu não ia ter vindo por aqui Galera eu vou dar um pause Pra mim subir lá em cima Voltei galerinha Consegui achar a última Parte da Shotgun Bora matar a velha maluca da cabeça Que ela já está enchendo muito O meu saco Beleza galera Montei aqui a Shotgun Vamos chamar a atenção da velha Vamos ver se ela vai vir pra cá Vou tentar Arrastar ela pra cá E vou dar um tiro nela Vai ser um red shot Red shot Vamos derrubar aqui ó Pronto galerinha derrubei Vamos entrar aqui E vamos esperar a velha maluca Ela vai tomar o maior tiro Que ela já tomou na vida galera Vamos esperar ela vir aqui Vou dar um pause Ah não nem precisa dar pause galera Ela já tá aqui Ela já tá aqui A Granny A Granny a velha A velha A velha Olha ó Tô Eu errei o tiro véi Mano que mentira velho Ah não galera Vou dar um pause aqui Pra mim pegar mais balas Pronto galera Voltei Peguei mais balas Vamos ver se dessa vez Eu não erro né Porque eu sou muito burro véi Vou levar esse negócio aqui ó Beleza Derrubei Galera ela vai descer Ela vai pra aquele lado ali Onde tá a bolinha do meu personagem Ela vai dar a volta por ali Que ela é muito burra E vou dar um tiro Exemplar nela Ela ali ó Ela vai vir aqui ó Vem Granny Venha Atirei na velha Nossa Headshot Vamos pisar aqui de uma vez Pra não atrapalhar a gente Boa Felipe Cês viu né galera O pai aqui é gladiador Deu um tiro na cabeça dela galera Mas tem alguma coisa aqui né galera Pra Opa Especial Kay Especial Kay Ela é muito especial Ela é especial Nossa que susto rato do caramba Galera esse rato aqui ele é muito chato Bora vou matar a aranha também A aranha dela Vou tentar matar a aranha Porque a aranha é uma aranha muito assustadora velho Dá até arrepio Só de pensar nessa aranha que feia Galera Dei um tiro de headshot na Granny Nossa que tiro lindo velho Mano esse vídeo merece muito like mesmo Nossa Nossa eu tô muito surpreso comigo mesmo Tirar as madeirinhas daqui Galera eu tomei um susto com aquele rato ali velho Nossa Nossa eu tô susto até agora Ele tá ali no quarto Esse rato do caramba Então vamos quebrar Nossa tem Mano tem 300 ratos aqui nessa casa Grand Precisa dar uma limpada na sua casa Isso é sério Não é brincadeira Estou sendo sincero Então Tem que arrumar sua casa aí Porque o negócio tá sério A carkey Ou pega a carkey Pega a carkey Bora lá no carro Vamos ver o que tem lá dentro do carro Pra ajudar nós a fugir deste lugar aqui Não por aqui não Você é louco Você é louco Eu não sou maluco não Eu não sou maluco Olha o rato aqui Véi E 300 fumaça desse rato aqui Esse rato chato Véio Feio Vamos rápido Mano será que a Granny volta Eu não sei galera Coloca nos comentários aí Se a Granny volta Tomara que não né Porque foi um tiro certeiro Na nuca dela Bem não foi na nuca Foi no estômago da bicha né Mas tá bom Melão Beleza Melão Galera Eu tô com medo de subir lá em cima Vou dar mais um pause Já volto Opa Não perdeu um Galera 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 Green 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 Sai daqui Sai daqui Mano Mano eu tava subindo a escada Quase eu dei de cara com ela galera Nossa galera Esse vídeo merece muito like mesmo Muito 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 Vamos lá cortar a cabeça do melão Vamos lá cortar a cabeça do melão Nossa ela tá doida Ela tá maluca Atrás de mim galera Nossa galera Tô meio um susto aqui agora Que vocês não fazem ideia Ai só falta o coração sair pela boca né Mas isso não acontece Graças a Deus Vamos 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 que vamos Vamos Mas só o rato ali já Ó Mano esse rato tá me perseguindo galera Spark plug Eu não preciso dar spark plug Não preciso dar spark plug velho Vou chamar a atenção da Granny pra cá Mano ela voltou velho Mano Ela voltou Ela voltou Mano eu dei um tiro certeiro nela galera Cês viu velho Mano foi um tiro Mas foi um tiro mesmo Nossa Oi 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 Eu não falo nada pra essa velha Mano Ela é uma velha mesmo Aff Ela está de volta A Granny é imortal Vamos Ah tem uma coagulha ali Vamos pegar o Mitz É muito importante O Mitz Agora a gente já deve Tá aqui dentro A Granny é a Granny Ela me viu Ela me viu Ela me viu Corre Corre meu irmãozinho Corre meu irmãozinho Corre meu irmãozinho Corre meu irmãozinho Derruba 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 Ai Então é isso galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal Pra ajudar bastante Galera Eu tentei fugir daqui Mas eu não consegui Infelizmente Deixe seu joinha Se inscreve no canal Ative o sininho de notificação E é isso Fique com Deus Se cuida E vou trazer a terceira parte Essa aqui é a segunda parte É Trazer a terceira parte Pra vocês Do jogo da Granny A velha maluca Da cabelo Então é isso galerinha Falou Fui Tchau Tchau Tchau